Avante palestras, seja todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alviverde News, segunda-feira a gente tá aí entre aspas de ressaca de uma grande conquista de campeonato paulista ontem em cima dos tricas, então isso aí já é motivo pra você fortalecer no like, deixar o seu joinha nesse vídeo pra gente aí comemorar e continuarmos aí as informações do Pó Meiros, beleza rapaziada? Peço também aí família pra você se inscrever no canal se você for novo, estamos próximos aí de bater 37 mil inscritos graças a ajuda de cada um de vocês, eu tenho certeza que esse número aumentará gradativamente, tá rapaziada? Muito obrigado de coração, tamo junto família! Bom, antes da gente falar as informações, eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, casa de apostas esportivas, você que gosta de apostar aí com apostas esportivas, recomenda a 1xbet, tá? Ela é confiável, é uma casa de apostas aí que é patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool e outros clubes europeus, beleza? Eu vou deixar o link aí pro meu comentário afixado pra você clicar e se cadastrar e ao se cadastrar família, é importante utilizar o nosso código promocional do canal, tá? Pra você ganhar bônus no seu primeiro depósito, tá? Esse bônus ele é até de 1.200 reais o valor depositado, se você depositar 1.000 reais, a 1xbet ela vai dobrar pra 2.000, depositou 400 reais, vai dobrar pra 800 e assim por diante, tá? Então é importante utilizar o código do canal, o código aí é esse, ALVERDE10, beleza? Então, link, primeiro comentário afixado, tamo junto! Família, Paulo Nobre, ex-presidente do Verdão, é um cara aí que tá na história do clube, ele fez 90% aí do processo de reestruturação do Palmeiras, montagem de elenco, mudar um pouco aí aquele olhar do clube Para um olhar vencedor, o Paulo Nobre tem as mãos dele lá, tá? Ele é um cara que mudou, é um cara que tá na história do clube, sabemos disso, a gente é muito grato pelo seu esforço, emprestou dinheiro do bolso para o Palmeiras, rapaziada Nem tinha a crepisa ainda, e o Paulo Nobre aí, ele então faz parte, sim, desse ciclo vitorioso no Verdão, tá? Ontem, ele fez uma postagem aí, zoando novamente o Miguel Aydar, pra quem não se lembra, o Miguel Aydar com o Paulo Nobre, tiveram uma treta aí no passado, quando ele era presidente do Palmeiras na época Por causa do Allan Kardec e tal, e o presidente lá, o Miguel Aydar, na época do São Paulo, falou que tava chorando muito, tava se pequenando Aí o time se apequenando, como a gente tá? A gente tá muito pequeno, né rapaziada? A gente tá ganhando títulos aí toda temporada, a cada 2, 3 vezes aí estamos jogando uma final de campeonato E o Paulo Nobre aí, é um palmeirense nato, tá? Eu acho que dos ex-presidentes do Palmeiras, o Paulo Nobre é o único aí, que a cada conquista vem a público, parabeniza o elenco, dá os parabéns aos jogadores Fala que tem orgulho, eu não vi outros ex-presidentes fazer o que o Paulo Nobre faz até hoje aí E vir a público, elogiar o elenco, parabenizar os jogadores e ficar muito feliz com os títulos, tá? Então, esse também é o diferencial do Paulo Nobre Agora eu quero te fazer uma pergunta, família, quero saber a sua resposta aí Se lá no futuro tiver Paulo Nobre de candidato e tiver Lela Pereira com uma reeleição à presidente E aí, qual seria seu voto? Tô curioso pra saber, comenta aqui embaixo, rapaziada Deixa aí nos comentários, Lela Pereira numa possível reeleição, Paulo Nobre numa possível candidatura à presidente Qual dos dois aí você iria votar? Comenta aqui embaixo, beleza? Bom, família, ontem também tivemos um episódio aí muito triste Após o jogo, a goleada, o chocolate, nos tricas aí, 4x0, fora os ameaços O atacante Caleri, ao sair do campo lá, já nos túneis, rapaziada Fica a torcida lá, fica alguns dirigentes do Palmeiras Tinha molecada lá também, com o pai, com a mãe e tal E dentro desses molecadas aí, tinha um jovem lá, de 16 anos de idade Que inclusive, é da categoria de base do Palmeiras Estava apenas filmando a saída dos jogadores do São Paulo Não zoou, não abriu a boca pra nada, tá? Quietinho na dele, no cantinho, só filmando Aí o Caleri passou, deu um tapão no celular do menino Coisa absurda, feia atitude do Caleri, tá? O atacante do São Paulo aí, teve uma atitude de moleque, na minha opinião, tá, rapaziada? Bateu no celular do moleque, foi pro chão Não sei se quebrou, parece que quebrou sim, danificou o aparelho E hoje, cabeça mais fria Ele deu uma declaração ali, que ele pediu desculpas para o moleque O que aconteceu, tava de cabeça quente, etc E se disponibilizou a consertar o aparelho Qualquer dano causado ao aparelho do moleque Caleri, tá de brincadeira, né, meu irmão? Você que ganha milhões aí no São Paulo O cara é milionário, vem falar que vai pagar um conserto no celular A gente sabe que depois que o celular quebra, danifica O conserto já não é a mesma coisa, né? Se o aparelho custava mil, após o conserto vai custar 500 Então, cria uma vergonha na cara aí Se você quer se redimir perante a sua atitude Compre um aparelho novo pro moleque É o mínimo que você tem que fazer, tá? Inclusive, pedir a público aí, umas desculpas em público pra ele Isso aí eu acho que seria uma grande atitude sua E não consertar apenas o aparelho do jovem aí Que foi, na minha opinião, foi um vexame total aí O que aconteceu com o garoto, beleza? Repudio isso aí A galera, se quiser se ressarcir, o moleque Que compre outro celular pra ele novo Da loja Dá um iPhone não sei quanto pra ele aí Pra recompensar a sua atitude Que foi ridícula Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião aí Eu repudio isso aí do Alcalério Que aconteceu ontem E eu acho que ele devia sim Comprar um aparelho novo pro moleque E não apenas reparar o conserto, tá? Rapaziada, agora eu quero falar aqui do Davi Luiz O Davi Luiz lá, após o Flamengo também perder E ser de novo aí vice O Flamengo tá gostando de ser vice, né? É vice do Palmeiras, do Fluminense Felipe Melo, então Qualquer time que o Felipe Melo vai jogar O Flamengo vai ser vice do Felipe Melo A gente sabe disso Que lá tá feia coisa pro Flamengo E o Davi Luiz deu uma entrevista E falou alguma coisa importante sobre o Palmeiras, tá? Perguntaram pra ele Qual a diferença do Palmeiras para o Flamengo Ele falou que na parte de individualismo De jogadores O Flamengo não perde nada para o Palmeiras Para o Atlético Mineiro Porque eles também têm qualidade Mas ele falou que no quesito Que no quesito ali coletivo O Palmeiras supera o Flamengo E o Atlético Mineiro também supera o Flamengo Ele falou que o Palmeiras tem um coletivo melhor Mais entrosado Mais qualificado O coletivo do Palmeiras O conjunto da obra ali com a Bel Ferreira Está sim na frente do Flamengo hoje, tá rapaziada? Foi importante isso aí Eu gostei muito da declaração dele Porque o futebol Hoje é o que? O futebol é individualismo? É aqueles lampejas de qualidade? Ou o futebol hoje Em conjunto É um coletivo? Se a gente quer ser campeão Temos que ter um coletivo ali Entrosado Um coletivo Com muita qualidade Mas também um time competitivo É isso que o Palmeiras tem hoje E concordo que estamos bem na frente do Flamengo Nesse quesito aí, rapaziada Então Entre alguns lampejos de qualidade Um, dois jogadores Eu prefiro aí Não ter esses lampejos E sim Um competitivo aí Bem melhor E um Palmeiras aí Que tem um coletivo Com mais Garra E dedicação Para conquistarmos mais títulos Beleza? Então isso aí foi a declaração do Davi Luiz Concordo com ele nesse quesito E a gente tem tudo Para continuarmos aí Com esse coletivo Nossos jogadores Muito bem Dudu Monstro Veiga Scarpa Todos os jogadores O Everton Marcos Rocha Jogou muito bem ontem José Rafael Danilo, hein? Fez falta no primeiro jogo Ontem mostrou o futebol dele Danilo é monstro, rapaziada Quando o Danilo está jogando Parece que o futebol fica mais leve O meio campo do Palmeiras Não fica aquele meio campo pesado Com o Danilo jogando Fica aquele meio campo leve Articulações de jogadas Danilo A gente tem que fazer de tudo Para segurá-lo aqui Até o final do ano Porque times europeus Já estão de olho no menino, hein? Beleza, rapaziada? E ontem também Para celebrar essa vitória do Palmeiras Para ir parabenizar mais um jogador Ex-Verdão Que é da base Gabriel Jesus, família Gabriel Jesus fez aniversário Ontem, no domingo Comemorou seus 25 anos de idade Parabéns aí para o menino Jesus Passou aqui pelo Verdão Na minha opinião Também está nessa hora do clube Ele falou para a gente Nunca esquecer dele Que ele jamais Vai esquecer de nós Que no Verdão Então o Gabriel Jesus Também será lembrado Sempre aqui no Palmeiras Até o dia que ele voltar Espero que seja um dia próximo aí Porque é um cara que joga muito bem É um cara aí Que está nessa hora do clube E fez aniversário ontem 25 anos de idade Vai ser pai A esposa está grávida É um cara aí Que merece todo o sucesso Parabéns aí Para o Gabriel Jesus Espero que um dia você volte Porque 90% da nossa torcida Pede ainda o retorno Do Gabriel Jesus Que às vezes até Fica no banco lá Do Manchester City E não tem oportunidade É um cara aí Que tem muito futebol Tem muito futebol na Europa Mas também Será sempre bem-vindo Aqui no Palmeiras Quando ele bem quiser Voltar aqui para o clube Beleza? Tamo junto então Um grande abraço Avante palestra Avante Palmeiras